E aí 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 Ele chegou a jogar alguma Ah, mas eu vou atrás dele Vai tomar no cu, filho Até de sacanagem Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato Conexos Rost Basta selecionar o plano mensal que queira pagar Escreva o nome desejado Do seu TS E por fim, adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Meu Deus Como esse cara não morreu Uma merda Mané E aí 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 Que decadência Mané Eu não queria ser você Beleza Não pegou não Tá joguinho Não pegou não 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 Ah, boi E aí E aí E aí E aí E aí Ele ficou famoso Ele ficou famoso Que velho Fazendo só react Só é Ele chegou a jogar alguma coisa Ele chegou a jogar alguma coisa É E aí E aí E aí E aí E aí E aí o bairro velho volto E aí E aí mas caralho mano cara é diferente então mesmo porque pô cara ficou famosão só fazendo react viado tá mais em live tá ligado é um bagulho diferente eu tive duas chances de matar esse cara velho puta que pariu mano que ódio valeu prosseguir na Twitch Blackzord meu Deus do céu meu Deus do céu amém sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boostfs onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom cara esse cara vai banir m4 cara esse cara não sabe nem quem é o pai dele está banindo m4 cara aqui que eu tenho para eles sabia que isso ia acontecer uma hora bando de lerdão ainda não o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, pode crer, Gabriel. Agora entendi, pô. O Aleph Pereira mandou um real e sessenta... Valeu, o Aleph. Não acho o seu PC lá na Unolix, bom jogo. Do cu brabo, mandou um real. Valeu, do cu brabo. Pirating RS. Doente, cara. Do cu brabo. E aquela fonte-bomba ali, fonte-bomba é o seu cuff. Só VIP que tem, tipo, mais dano em certas regiões, recarrega mais rápido, vara 100% algumas, recarregamento mais rápido, switch da arma mais rápido, mais leve, esse tipo de coisa. Depois que fiz a atualização do Windows 10, do 21.2, que eu travando e não abro mais jogos, me deu um delay mental agora. Eu esqueci que teu nome era Igor, mané. E eu fiquei analisando quem fez o anúncio depois que eu lembrei. É, foda. Ah, foda. Fui sem banho. Tudo que eu queria era um VIP nesse jogo. Pelo amor de Deus, E8 Games. Escuta o pedido da comunidade, E8 Games. Docu, o brabo mandou R$ 8,00. Valeu, do cu brabo. Bate a meta. Que isso, cara. Tamo junto aí. Obrigado pelos 8. Pô, vou comprar um crack ali agora. Windows 10, review OS. Windows 11, review OS. Só pesquisar o site deles. R, E, V, I, OS. Caralho, oitentinho, mané. Oitentinho, filho. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tipo, você fica muito tempo, por exemplo, sem abrir a Twitch, sem assistir live nela, vai acumular na D. Porque, tipo assim, cada um que entra na Twitch é meio que obrigatório, tá ligado? Assistir propaganda. Independente da stream que o cara vai assistir. A partir do momento que ele abre a live de alguém, ele já tem que assistir propaganda. Ah, agora o streamer colocar a ideia, cara, tipo, é um por vez, tá ligado? Ele só define o tempo que a propaganda vai durar. Só isso. Vem fodendo com os caras da costa, cara. Bora, primo. Só bagulho. Porra, me deixou já com 30, cara. Ah, mas eu vou atrás dele. Vai tomar no cu, filho. Até de sacanagem. Tá de sacanagem, porra. Se eu bater 4, então eu tenho 2 de habilidade. Meu filho, se tu bater 4 por dia, porque tu tá com muito tempo de sobra. E aí E aí E aí Meu Jesus Cristo Que rindo, que tela Essa aqui já foi, rapaziada Essa aqui já foi Do cu brabo mandou 20 reais Caralho do cu Eu sou a pica da sua vida, pode botar Vou pôr ela, velho Tá bolado Cu Eu sou a pica da sua vida Tá indo Eu sou a pica da sua vida 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 Eu sou a pica da sua vida